Não, não, o Nelson primeiro não foi contratado, já na eventualidade perdemos o André, não, o André, o Nelson foi contratado quando o Safira saiu. Eu acho que já falámos muito sobre isso, só além do mercado, eu acho também que isso deve-se muito à qualidade e ao desempenho dos nossos jogadores que têm vindo a demonstrar e claramente aquilo que eles têm demonstrado são apetecíveis a outros clubes, como eu disse e disse sempre, não gostava de perder nenhum jogador, mas aquilo que eu posso dizer é que eu e a nossa administração estamos claramente em sintonia, sabemos aquilo que é o projeto e a necessidade do clube, portanto estamos a trabalhar sempre em equipa e o que é que é melhor para o vitório. E aquilo que eu sei é quando nós perdemos algum elemento da nossa equipa, um elemento que nós gostamos, por tendência, temos tendência a unir-se, a reunir, portanto não tenho dúvidas nenhuma de que é isso que vai acontecer, que a nossa equipa ainda vai ficar muito mais forte e vai surgir oportunidades para outros elementos que estão aqui a trabalhar, com quem eu tenho vindo a dizer sempre que confio muito e agora vão ter a oportunidade para também desfrutar e divertirem-se para jogar o nosso jogo e jogar pelo Vitória. Não, não, nenhum, isso não tem a ver comigo. Primeiro dizer que é um clube em que, sem dúvida, sinto muito carinho para os adeptos e por toda a gente que trabalhou comigo, foi muito bem recebido lá. Aquilo que eu sei é que eles amanhã são meus adversários, sendo meus adversários, eu vou querer ganhar e sei que vai ser um jogo difícil ou um jogo que eles vão jogar em casa e querem regressar às vitórias e nós temos de estar focados para sermos capazes de contrariar essa vontade que eles têm de voltar à vitória e sermos nós a sermos capazes de conquistar estes três pontos. Eu acho que o mais importante, nós por tendência temos a tendência a avaliar as situações, quem ganha ou quem perde, ou se faz gols ou não faz gols. O mais importante para mim é o processo, a forma como eles treinam, o rendimento que eles têm durante a semana e o crescimento que eles têm tido ao longo deste percurso. E aquilo que estou a falar em relação a estes dois jogadores, a forma como eles têm treinado, a evolução que eles têm tido, não só o Busquist, como também o Nelson, principalmente o Nelson, não só a nível desportivo, mas também a nível físico, são dois jogadores que a mim dão-me claramente confiança e tranquilidade para aquilo que é os próximos desafios. Sim, foi aquilo que eu disse. Eu acho que nós temos de perceber que é a importância do projeto e da saúde financeira do clube e para a vitória estar mais forte. E a vitória para a mais forte tem de estar bem em todos os sentidos. E claramente eu penso que se enquadra nesse, mas acho que é uma pergunta mais diretamente para o nosso presidente, mas aquilo que eu posso dizer que em relação estamos completamente em sintonia. Eu sei a necessidade do clube, sei aquilo que é a importância para o clube e também sei aquilo que eu tenho dentro do póster, dentro do póster, portanto dão-me claramente confiança e tranquilidade para os próximos desafios. Sim, são duas equipas com carizze ofensivas, são duas equipas que vão querer regressar às vitórias, por motivos diferentes, mas querem regressar às vitórias. O Estoril é uma equipa também que mete muitos jogadores no seu processo ofensivo, é uma equipa que aproveita muito bem principalmente o Rafika, o João, o João Marques se tiver ali no jogo interior para poder, se tiver espaços entre linhas. É uma equipa também que procura muito bem o atrair à pressão para aproveitar a profundidade e a aceleração do jogo, não só pelos seus corredores laterais, pelos seus laterais, pelo Thiago e pelo Rodrigo, como também como ponta-lança. É uma equipa com uma ideia também muito bem vincada, mas aquilo que me dá, amanhã vamos ter um bom desafio. Um bom desafio para quê? Para voltarmos a ser aquilo que nós somos, que é a vitória. Olhar para o jogo, saber o que é que o jogo nos vai dar, que tipo de jogo nós vamos ter. Também ter atenção que amanhã há um fator que pode ser determinante, que é o fator tempo. Se é vai haver evento, se não vai haver evento, porque ali eu sei, havendo evento, o jogo torna-se completamente logo diferente. Então, portanto, saber aquilo que nós vamos encontrar e o que é que a vitória tem que fazer para regressar às vitórias. Aquilo que eu sei que temos de ser uma vitória muito forte, determinado, comprometido e principalmente audaz. Audaz a ir fazer as coisas que temos vindo a fazer. Eu sei que nós, se calhar, olhámos para os últimos jogos e vamos dizer, ok, a vitória não ganha há três jogos. Mas aquilo que é o rendimento dos nossos jogadores, tivemos jogos que merecíamos ter o ganho, ouvemos jogos que perdemos e não merecíamos ter perdido. E isso deve ser que há qualidade e o desempenho que ele se tem tido a tomando. É isto que nós temos de ser amanhã. É sermos nós, procurar arranjar soluções para aquilo que são as adversidades e as situações de jogo e focarmos naquilo que nós temos de fazer. Não, nenhuma. Eu acho que quem está nesta casa, quem é a vitória, quem conhece a dimensão e a grandeza deste clube, sabe que a pressão existe. O Vitória joga sempre para ganhar. Então, portanto, a pressão é sempre a mesma. É a conquista dos três pontos. E o que é que nós temos de fazer? Então, portanto, a pressão é nós próprios. É nós percebermos o que é que nós temos vindo a fazer que nos falta para sermos capazes para regressar amanhã novamente às vitórias. É sermos nós. É melhorar alguns aspectos subdeterminantes, principalmente o nosso equilíbrio, o nosso espaço entre linhas, o nosso bloco, a nossa agressividade defensivamente e a capacidade de mantermos aquilo que é o nosso subposicional ofensivo e a nossa serenidade e tranquilidade nas zonas de finalização. Portanto, o nosso foco é sempre em nós e como é que nós temos de continuar a crescer e evoluir. Não, eu acho que não há vantagem e desvantagem. Há aqui realmente algo que é um conhecimento da qualidade dos jogadores do plantel do Estoril. E eu sabendo que amanhã, se quisermos regressar às vitórias, temos que ser vitórico. Temos que ser uma equipa muito terminada, muito focada. Portanto, é um jogo diferente. É um jogo que duas equipas completamente agora neste momento estão em estados diferentes e querem a conquista de dois pontos. Portanto, a mim dá-me claramente a responsabilidade e o conhecimento perceber que amanhã, se quisermos regressar à vitória, temos que estar ao nosso nível.